E atenção, você que é proprietário de veículo, conseguiu pagar o IPVA 2021? Se não conseguiu, fique atento, porque ainda é possível regularizar a situação. A gente fala agora com a repórter Kelly Martins, que vai explicar como fazer. O vencimento da primeira parcela do IPVA 2021 com desconto aqui em Mato Grosso do Sul encerrou no dia 29 de janeiro. E quem não regularizou a situação, quem não pagou o imposto, pode fazer isso agora no mês de fevereiro. Mas vai ter que pagar uma multa, viu? Eu estou aqui com o chefe da Agência Fazendária de Três Lagoas, o João Segatelli. João, primeiramente, obrigada por conceder a entrevista e ter aceito o nosso convite. Quem não pagou o IPVA no mês de janeiro, o que pode fazer a partir de agora, então, no mês de fevereiro? Eles podem vir à nossa agência fazendária, pagando a primeira parcela com os acréscimos legais. Ele poderá continuar a fazer o parcelamento, normalmente, nos meses de fevereiro, março, abril e maio. E aí, dando quitação ao IPVA, que é devido. Então, o contribuinte já perdeu o desconto? É, ele teria até o dia 29 de junho, para ter o direito em parcela única, tendo um desconto de 15% do valor. Então, ele já perdeu isso aí. E agora, ele pode continuar o parcelamento desde que pague a primeira com os juros devidos e multa. E esse parcelamento, João, ele é feito presencialmente aqui na Agenfa ou pelo site? Como que é feito? Das duas possibilidades. Nós temos o autoatendimento.ms.gov.br barra IPVA barra, que é o site do IPVA. E também aqui na Agência Fazendária de Três Lagoas, no edifício do ERP, a Avenida Capitão Olinto Mancini 2462, que a gente vai atender com todo prazer toda a população três-lagoense que queira fazer. É preciso fazer algum tipo de agendamento para esse atendimento presencial? Não, não há agendamento. A gente atende das 7h30 às 17h30. Como vocês sabem, a Secretaria de Fazenda foi considerada como essencial. Então, durante a pandemia, a gente tem trabalhado normalmente. Aqui em Três Lagoas, há uma frota superior a 80 mil veículos. E como o senhor avalia esse cenário? Os contribuintes, eles realmente já efetuaram o pagamento no mês de janeiro ou estão deixando para parcelar já agora, a partir do mês de fevereiro? As expectativas foram praticamente iguais aos outros anos. Nós temos um universo de... uma expectativa de 890 milhões no estado todo, né, de arrecadação. Hoje já temos efetivos pagos por volta de 405 milhões. Então, daria aí por volta de 40%, mais ou menos, a nossa expectativa de arrecadação. Isso em parcela única, né? E mais 1 milhão e 800 por aí de primeira parcela, né? Que dá até nem 30 milhões, mais ou menos. Então, a expectativa tem correspondido, né? E bem entendido que tudo essa arrecadação, ela é para fazer... Para manter os serviços públicos, as obras, tudo aquilo que seja saneamento básico, sendo hospitais, tudo que... Serviço de saúde, então, todo o serviço público que é posto à disposição da população. Reforçando, então, qual que é o horário de atendimento aqui na agência fazendária? Nós ficamos das 7h30 às 17h30. São 10 horas de atendimento. Nós rachamos a equipe por força do decreto da pandemia. E, então, nós estamos trabalhando com metade do pessoal e metade do pessoal. Mas, metade e metade. Mas, o atendimento é esse horário. 10 horas por dia. Obrigada, João, pelas informações. Obrigada, nós estamos à disposição. E eu reforço a você que ainda não regularizou a sua situação com o IPVA. Você pode, então, fazer isso agora no mês de fevereiro e emitir a guia, assim como fazer o parcelamento, no próprio site, pela internet, na página da CFAES. E aí A CIDADE NO BRASIL